Chama-se Paulo Zimoa, adquiriu a deficiência em consequência de um AVC há dois anos. Ele conta como tudo aconteceu. Eu estava a dormir por volta de uma hora, então eu senti xixi, a pessoa me ir à casa de banho. Então, quando levanto já, o pé direito já não tem ação. Tentei, 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 nada, até cair. De repente, minha mulher viu que a situação aqui é anormal. Epa, carregou-me, chamou o filho, tinha que fazer o esforço de carregar logo por no carro, ir ao hospital. E assim como que foi? Fui até o hospital, cheguei lá, fui testado tudo, tudo, os médicos já sabiam o que é que está acontecendo. Epa, e daí, eu a pensar que é anormal. Foram me dizer, a minha tensão alta estava muito elevada. A tensão alta estava muito elevada. Epa, daí, fiquei a apanhar o tratamento da tensão alta até baixar. Então, do que eu baixei, me dirigi a fisioterapia. Funcionário da Autoridade Tributária de Moçambique, Paulo Zimoa, revela ter recorrido até à medicina tradicional. Mas foi a fisioterapia que lhe devolveu alguma melhoria. Gastei o dinheiro até. Recorri, foram três curandeiros onde eu andei. Andarem, pedir dinheiro para tratar nada, não sei o que, mas nada. Segundo, andarem, ter recorrido para os assuntos, não sei o que, nada. O terceiro, nada. Foram três. E quando eu sentei, porque mesmo hospital, falam-se de fisioterapia, né? Fisioterapia. E quando eu sentei, refleti, disse, não. Gastei o dinheiro. Falei para seguir as fisioterapia que estão a falar, para ver até onde vai chegar. Então, no estado em que eu estava, não era... Eu não conseguia. E lá, quanto tempo leva? E na roupa com, pode ser, porque, pé e braço, mais ou menos, 40 minutos, né? Dependendo da gravidade que você tem. Clayda Domingos, médica generalista, explica como se processa o tratamento de um paciente com AVC. A verdade, o que nós tratamos no AVC são as complicações, são as consequências. Nós tratamos o paciente e não a doença. Nós tentamos reverter estas complicações que o paciente já tem, de modo a melhorar a sua qualidade de vida. Nós sabemos que um paciente que tenha tido AVC, altera completamente a sua forma de estar, o seu estilo de vida. Ele torna-se dependente para aquilo que são as funções do dia a dia. Então, nós tentamos devolver a mobilidade ao paciente, de modo a que ele possa desempenhar estas funções sem muita dependência. No projeto de reabilitação na comunidade, a Robacom trabalha em coordenação com a Light for the World, com o financiamento da Cooperação Austríaca para o Desenvolvimento. No projeto de reabilitação na comunidade, a Comunidade de Reabilitação e a Comunidade de Reabilitação e a Comunidade de Reabilitação. No projeto de reabilitação na comunidade, a Comunidade de Reabilitação e a Comunidade de Reabilitação e a Comunidade de Reabilitação.